E aí pessoal, tudo certinho? Então a gente vai começando meio de leve com alguns assuntos para você ir entendendo qual que é a minha intenção, que a minha intenção realmente não é só crítica, é tentar ajudar, tentar convencer as pessoas a mudarem de atitude. Então eu tenho enfrentado uma grande barreira, uma grande resistência no pessoal nos enfeites de balcões de açougue. Então, inclusive até em redes de supermercado, fiquei sabendo de uma competição de quem enfeitava, quem deixava mais bonito o seu balcão, quem enfeitava mais. De que forma? Junto com a carne, junto com a proteína animal in natura, alface decorando, tomate, pepino desenhado com paletinho enfiado na carne, latinha de cerveja. Gente, proteína animal in natura. Não pode ter contato com nenhum outro tipo de produto. Contaminação cruzada não acerta. Isso aí, restos de contaminação da terra, coliformes, muito, muito... A princípio já é contra a legislação. Se você for pego fazendo isso, a multa é grande e cabe até fechamento do estabelecimento e prisão do gerente, do responsável pelo setor. Então, acho que é bonito alface, tomate, pepino, espeto, garrafa de uísque, lata de cerveja. Eu acho muito feio isso. Bonito é uma carne bem cuidada, de uma boa procedência, de um animal que tem uma carne marmorizada. Isso é enfeitar o balcão. Bem limpo, o vidro muito bem cuidado, as bandejas limpas, que você enxergue o cuidado com isso. Folhas e verduras hortifrutas não cabem no açougue, gente. Não vamos fazer mais isso. É muito feio e é totalmente contra a legislação. Cuidado que você pode ser punido. Certo, pessoal?